E aí galera, estou trazendo um vídeo pra vocês de Five Nights I'm ready 4 Ai meu Deus, que medo Então galera Alô Alô Olha o Twin Olha o Twin Galera, pra vocês aqui não sabem O que é Twin Ah Ah, melhor nem falar Esqueci que é assim Pera aí Oi Eu vi, eu vi o Bonnie Bonnie Boy O Bonnie Boy vai aqui De cá De gatona Oi Vai Ai E aí Bonnie Bonnie, Bonnie Bonnie, Bonnie Oi, 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 oi Vamos ver Foxy, Foxy, Foxy Acorda, acorda Já é dia Já é dia Não é noite Uma hora da manhã O cara já quer me matar Também Chica E aqui Bonnie, Bonnie Bonnie Bonnie, Bonnie, Bonnie Atrás Te peguei Acho que é melhor aqui Vai Hello 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 Ai Meu Deus Que susto Meu Deus Vocês tinham que ver minha cara Galera Fui tipo Ai Ah, vou Vou de novo no segundo dia Tô nem vendo Nossa Que susto Mano Vai Pra porta Hello Vou ficar De longe Esse Bonnie Hello Vou esperar Dar uma hora Uma hora Da manhã Hello Vai dar Uma hora Da manhã Por favor Tá difícil A gente clicar Pra ir pra porta Ah, mano Que susto Que eu tomei Foi muito engraçado Olha Vai Vai Olha Olha o twin Ai Que medo Ai Que medo Ai Que medo Ai Que medo Aproveite Você Esquece Mãe Ai Que susto De novo Bônus Do carinho Pode subir E dormir Tá 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 Então Galera Sim Mãe Galera Acho que Eu vou usar Será que eu jogo Só mais uma vez Ou jogo Várias vezes Mano Esse bone Tá matando O kill Tá roubando O kill Tá roubando O kill Sabe de quem Tá Tica Tica gigante Tica Vai no bone Oi Oi Tô de olho Galera Eu só não tô mostrando Minha cara Porque Vocês Vão rir tanto Mano Acho que Eu vou deixando Os vídeos Por aqui Espero que Vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Se inscreva Se também Compartilhe o canal Por favor Isso daí ajuda Muita gente Então Falou Um abraço Um abraço Tchau Tchau Tchau